Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje a gente vai dar uma conferida na dublagem feita por Inteligência Artificial para o jogo Blasfêmias, dublagem feita pela Traduções PKG. Então, vamos conferir aqui no Nintendo Switch, mas também tá funcionando dentro do Steam Deck. E no final desse vídeo eu vou explicar pra vocês como coloca aqui no Nintendo Switch com desbloqueio via CNX Updater ou manualmente, caso você ainda não tenha o CNX Updater, e como que coloca também dentro do Steam Deck. Os arquivos vão estar no comentário fixado pra você estar acessando se precisar deles manualmente, o do Steam Deck obviamente que é manual, e lá eu vou estar explicando. Eu vou colocar na descrição ali certinho o tempo pra instalação, pra você poder pular se for o caso. E é isso aí, vamos dar uma conferida aí, vou abrir dentro do Switch, permite ver como é que tá ficando a dublagem, pelo menos no começo, e o resto é o mesmo nível de qualidade aí durante o jogo inteiro. Vamos lá? E aí antes de continuar esse vídeo, vale lembrar vocês que tá rolando duas rifas ativas no canal. Tá rolando a rifa do Switch, edição especial do Zelda Switch OLED, com jogo em mídia física ou 2.500 no Pix, e tá rolando o PS5 edição do Spider-Man 2, que acompanha os dois primeiros jogos da versão do PS4 também. Além, claro, que vem com o jogo do Spider-Man 2 já digital pra resgate. Não quer os prêmios? No Switch você leva 2.500 pra casa, no PS5 você leva 4.000 se não quiser o prêmio, e tudo isso no Pix, na hora, se você for sorteado. Quer saber um pouquinho mais? Link do comentário fixado de cada rifa. E lembrando que na rifa do Spider-Man, se você levar a partir de 30 números, cada número sai por 10 reais. Então bora lá, quem sabe, gastando um pouquinho, você leva pra casa aí o prêmio de 4.000 ou de 2.500 se for a rifa do Switch, né? Então bora continuar o vídeo e boa sorte pra todo mundo. Então antes da vim de continuar o vídeo, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se for novo por aqui. E lembra, ativa o sino de notificações e no YouTube não te avisa quando eu soltar vídeo novo aqui no canal. E se quiser ajudar a vim de canal a continuar produzindo vídeos, conteúdos interessantes pra você, considere fazer um Pix pra gente e qualquer valor já fica de ajuda demais. É só acessar livepix.gg barra eu sou depois aqui embaixo aparecendo ou o QR Code debaixo da minha câmera se estiver assistindo pelo computador, beleza? Então vamos lá, o jogo, pra lembrar, Ah, só pra lembrar pra vocês, o Blasphemous, com a update, ele já tá legendado em português nativo, tá? Não é do legendas, é, tradução feita por fã, não. É da própria empresa mesmo. Mas você precisa estar com o jogo ali, no caso, atualizado. E pra funcionar dublagem também. Só pra deixar bem claro, no Nintendo Switch, precisa estar com a versão 1.08 aí por hora, a não ser que saia uma nova aí. Então vamos lá, perenegrina na ação, vamos escolher o slot aqui. E espera começar ali a dublagem pra gente ver. Lembrando que essa dublagem foi totalmente feita por IA, foi ajustada, teve um polimento todo pela PKG, pra poder adaptar. Não é sempre estacular não e ficou certinho não. Teve todo um tratamento ali, pela equipe, pra que chegasse nesse nível aqui. Então, vamos ver. Eu reclamo, milagre penoso, pois a culpa é minha. Faça meu peito sofrer de arrependimento. Forje sua punição e grave-a profundamente. Me faz sentir o peso da culpa novamente. Viram aí? Durante o processo todo aí que eles foram criando, foram melhorando aos poucos. Eu acho que assim, a entonação ficou muito legal. Ainda mais que nesse jogo tem uma temática mais religiosa, assim, na questão de punições, de pecados e tudo mais. Meu, encaixou muito bem ali dentro do jogo. Eu vou cortando as cenas aqui, aonde tem o arrependimento da culpa, a manhã da penitência e todas as dores da alma de todas as formas se manifestavam visível e tangivelmente por toda parte e em todos nós. Às vezes, na forma de bênção e graça. Outras vezes, na forma de punição e corrupção. A vontade divina, igualmente piedosa e cruel, que não conseguimos e nunca conseguiremos desvendar, foi chamada de milagre. Essa primeira parte dublada, eu vou dar um corte para a próxima parte ali e eu não sei o quanto que eu vou conseguir mostrar, porque eu não sei até aonde entram os diálogos exatos para a gente ir testando. Mas já dá para vocês terem uma noção bem top aí de como é que está ficando essa dublagem. É totalmente feita por IA, não é feita por pessoas mesmo, assim, por dizer, tipo dublando ali. É feita por pessoas que usam a IA, mas não por pessoas dublando. Então vamos aí continuar aqui, vou dar um corte e a gente passa para a próxima parte dublada aí, que é outro personagem que fala, certo? Próxima parte que vai ter dublagem é bem aqui, depois você passa o primeiro voz do jogo. arrependido seja o coração penitente. A angústia do primogênito chegou ao fim. Eu sou Deogracias, testemunha e narrador dos atos do milagre penoso. Essa é minha penitência, assim como a sua é o silêncio. O berço da aflição é o que você procura. Encontre-o na mãe de todas as mães das igrejas. É um local remoto, separado do resto destas terras, por uma enorme porta sagrada e proibida. Até mesmo um penitente sábio como eu desconhece completamente o que há além desses muros altos. Mas, sei que segundo a lei é preciso realizar as três humilhações para ter acesso ao que há por lá. Uma delas deve ser realizada nas montanhas altas, cobertas por camadas espessas de neve e gelo. Outra, nas profundezas de uma igreja sombria e sepultada, onde vive o Modorrento. E a última, ao final de uma trilha escavada por suplicantes, para fora de uma espiral de ferro. Nas entranhas do sino, chamado Jondo, que adentra a terra. Pegue este espinho, e coloque-o no cabo da sua espada. Se chegar o dia em que você, ao segurar a arma firmemente, perceber que ele está te ferindo e que fez você sangrar, que cresceu, brotaram mais espinhos e se contorcem sobre a figura do pai entalhada no pomo, significará que você está à mercê do milagre penoso, quer seja para receber uma punição ou o perdão. viram, né? Essa aqui é mais uma parte da dublagem e um pouquinho depois aqui tem mais uma, aí eu não sei quando vai ter outra, não vou estender tanto, então vamos lá para a próxima. Aqui, parece que está baixo, é curto, mas está aí. Agora eu não sei de verdade quando vai vir a próxima. Então agora que você já viu como é que está o nível de dublagem, se tu quiser colocar aí e curtir o jogo, fica à vontade, vou explicar a partir de agora como instalar isso aqui dentro do Nintendo Switch com o CNX Updater ou manualmente caso você ainda esteja na era das cavernas e não tenha o CNX Updater, certo? E depois em seguida eu explico como é que instala no Steam Deck. Lembrando que nós dois você vai precisar estar com os updates instalados. Também funciona se tiver cada DLC instalada, beleza? Então, vamos lá. Então começando pelo Nintendo Switch, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o CNX Updater, mas o melhor método para abrir não é vindo pelo álbum aqui não, tá? Vamos pegar um jogo funcional, vamos segurar o R em cima do controle aqui sem soltar e vamos mandar abrir. Quando abrir ele vai cair no HB Menu sem o Average Mode, que é a mensagem em vermelho aqui no meio. Significa que se der algum erro ele fecha o jogo e não crash o Switch. Então vamos vir aqui no CNX Updater, vamos mandar abrir ele. Se por um acaso você tiver com uma versão mais antiga e ele pedir para atualizar, ah, detalhe, tá? Você precisa estar conectado no Wi-Fi, senão não funciona. Se pedir para atualizar, pode mandar atualizar o aplicativo que não tem problema nenhum. Feito isso, pode vir aqui em traduções e aqui em pesquisar traduções pode apertar A, vai abrir a caixinha para você, tem um ponto ali. Aperta B e começa a escrever aí o nome do jogo. Não precisa nem ser completo, tá? Coloca ali Blast só e dá um a mais aí no seu controle. Ele vai pesquisar para você e vai aparecer a dublagem aqui. Se tiver com uma estrela do lado, significa que já está instalado. Se não tiver nada, somente o nome do jogo, você pode apertar ali e ele vai falar para você que vai instalar. Aí eu tenho duas opções, no meu caso eu posso remover ou posso continuar. Eu vou remover ela aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Então, ó, fica desse jeito aqui, ó, na hora que vocês pesquisarem. Então, na hora que apertar, vai aparecer ali que a tradução a ser baixada vai ser Blastfêmia ou Dublagem e a gente tem a opção de continuar. Aí espera, ele vai fazer o download para você, o arquivo tem 100 MB, vai depender da sua velocidade de internet que está configurado no seu Nintendo Switch, aí só esperar baixar. Terminou, vai começar a fazer a extração do arquivo só esperar. Finalizou, já dá a mensagem não precisa nem ler, né? Só apertar A para voltar e pronto. A tradução, a dublagem, no caso aqui, vai estar instalada para a gente. Ó, tem que pesquisar de novo aqui, ó. Já era. Ficou com a estrelinha do lado ali para a gente. Agora abre o jogo e pronto, está funcionando. Mas depois, eu não tenho o CNX ou o meu CNX está dando tela preta quando eu mando abrir. O que eu faço? Quando dá tela preta, normalmente, normalmente, o fato só de reiniciar o videogame, literalmente, sabe? Segura o botãozinho de power ali no Switch, para aparecer essa telinha aqui, ó. Você vinha aqui, ó, fazer isso aqui dentro do desbloqueio e mandar reiniciar, ele já resolve o seu problema. Só vai cair lá no ricade, provavelmente, inicia de novo o desbloqueio e quando você manda abrir o CNX geralmente já resolve a tela preta e você consegue estar utilizando. Mas eu não tenho o CNX Updater, eu uso algum pacote diferente aí, eu não tenho o CNX Updater, não tenho o APG Updater ou o GM Pack Updater, não sei como é que está e não tenho nenhum outro Updater dentro ali, né? Como é que eu faço? Eu não tenho nenhum desses caras aí, Updaters, dentro do meu pacote. O que eu faço? Eu quero instalar manualmente. Tá bom, você quer instalar manualmente? Então, vamos lá. Vamos abrir de novo ali o HB Menu, segurando o R em cima de um jogo. Esse outro aplicativo você tem que ter ou você pode, simplesmente, do seu jeito, acessar o seu cartão de memória. Vamos vir aqui no DBI. Dentro do DBI, também, vai ficar com fundo preto porque a gente abriu pelo jogo, se der algum erro, ele fecha o jogo. A gente vai vir aqui nessa opção chamada Run MTP Responder. Vamos apertar A e agora a gente pega um cabinho USB e pluga no Switch para a gente ter acesso ao cartão de memória sem desligar o videogame, sem tirar o cartão dele. Ficou nessa opção, vai abrir desse jeito para você aqui o DBI. Se não, você pode vir aqui no computador e vai aparecer o ícone lá para você acessar o Switch. Vai estar tipo um cardzinho do lado do Switch. Acessou? Tá desse jeito. Ah, eu não consigo acessar desse jeito? Dá um jeito de acessar o seu cartão aí, seja como você estiver acostumado. Vamos lá. Acessa aqui essa primeira opção SD Card e pronto. E isso aqui é o cartão de memória do Switch que a gente tem. Como você vai acessar, aí vê do jeito mais fácil. Ah, eu não tenho um computador, vou acessar pelo celular? Desde que você consiga acessar o seu cartão de memória, não tem problema. Agora você vai vir aqui no comentário fixado e vai baixar a tradução lá referente ao Nintendo Switch. Tradução não, dublagem referente ao Nintendo Switch. Por ora eu vou deixar o link, só que eles me passaram, mas eu aconselho vocês a seguirem lá a página do Traduções PKG dentro lá do Facebook. Quem sabe quando eles atualizarem alguma coisa, vocês pegam a tradução mais atualizada, na dublagem. Ou aqui no CLX Updater também vai ter. Então eu acessei, cartão de memória, vou vir aqui, vou baixar os arquivos, baixei lá no comentário fixado e eu tenho aqui, a do PC no caso, para funcionar na Steam e a do Switch. Vou descompactar. Normal. Gerou a pastinha para mim. Quando eu abrir, vai ter uma pastinha chamada Contents. Dentro dela tem a numeração correspondente ao jogo. lembrando que se precisa estar com o update, como eu falei, a 108 funciona também com a DLC instalada. Vou voltar aqui, vou pegar essa pasta Contents que eu tenho aqui, vou copiá-la, vou vir aqui no meu cartão de memória e vou só acessar a pasta Atmosphere, que é esse cara aqui. Acessei, aqui já tem outra pasta Contents, não preciso fazer mais nada, só cola o arquivo aí que você acabou de pegar. No meu caso, vai pedir para substituir, porque existe uma pasta Contents, no seu também vai pedir. Você pode dar um sim e o próximo passo ele simplesmente vai copiar. No meu está pedindo para substituir, porque já vocês viram que eu acabei de instalar a tradução, a dublagem no caso aí, né? Então sim, 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 sim e sim. Prontinho. Vai copiar tudo e pronto, a dublagem já está instalada dentro do Nintendo Switch. Tanto que o jogo atualizado, o ADC e tudo mais, vai funcionar sem problemas nenhum. Então esses são os dois métodos para você fazer a instalação da dublagem dentro do Nintendo Switch desbloqueado. Agora que você já aprendeu do Nintendo Switch, se você é o cara do Steam Deck ou se você tem os dois e quer deixar nos dois, vamos lá para o Steam Deck que agora a gente vai fazer a instalação lá no Deck. Aqui no Steam Deck a gente vai fazer o seguinte, estou com o jogo instalado, não tem nem como, não está atualizado, principalmente se o jogo for original. Você vai fazer os updates e tudo mais e pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no Deck, já pegando o controle errado vamos vir aqui nessa opção de ligar e desligar e vamos trocar para a área de trabalho. Bom, é o seguinte, aqui no modo desktop a gente tem duas opções, ou você dá um jeito de copiar o link, colocar em algum lugar e te faça acesso e baixar diretamente para o navegador aqui do modo desktop, ou passa para um pendrive o arquivo, extraia a pasta e deixa ali no pendrive. No meu caso, como eu paguei para o pendrive, vou fazer o seguinte, vou vir aqui no símbolo do lado do Wi-Fi e vou montar a unidade no meu pendrive aqui. Fez isso, vai carregar para mim e eu tenho aqui o arquivo, Blasphemers, dublado, deixa eu até fechar as outras pastas aqui, vou confundir, Blasphemers, dublado, PC Steam, vou acessar, ele tem um lay-me aqui, o tutorial, nesse caso, de como deixar, aonde deixar qualquer pasta e esse aqui no caso, é um backup que eu tinha feito já da voz. Então, ignora, vai vir esses dois arquivos aqui para você. Então, o que a gente faz? Vai pegar esta pasta aqui, que é o responsável, que tem a dublagem já certinha do arquivo e a gente vai precisar colar isso daqui dentro da pasta que está instalado o jogo. Como é que a gente faz para instalar o jogo, para saber onde está instalado o jogo? Duas opções, a gente pode abrir diretamente pelo aplicativo da Steam ou acessar via atalho aqui do lado, o que você achar mais fácil. Pelo aplicativo da Steam, que eu acho mais prático para quem não tem uma noção ou não vai decorar o caminho, vem aqui na desktop, abre esse aplicativo aqui, Steam. Aqui você vem na biblioteca, localiza o jogo, no caso aqui, clica nele uma vez, vem aqui na engrenagem e vem aqui em propriedades. Aqui em propriedades, vai abrir as informações, clica aqui em arquivos instalados e clica aqui em explorar. Então beleza, ele abre para a gente aqui a pasta certinho, vai estar o caminho todo aqui em cima, local, share, Steam, Steam Apps, common, Blastfennels. Então a gente vem aqui, a gente tem outra pastinha que a gente tinha aberto, está aqui os arquivos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pasta aqui, Blastfemals, e vai colar lá. Mas antes, eu recomendo vocês fazerem o seguinte, vem na outra pasta, acessa aqui, Blastfemals, underline data e acessa a pasta aqui, Streaming Assets. Abre ela e vocês vão pegar esse arquivinho aqui, que é o original, VoiceOver Underline em .bank e vão fazer um backup dele. Pode clicar com o botão no caso, o L2, que eu sempre confundo como é que chama, e copiar. E vai lá no seu pendrive, ou onde você quiser colocar, e cola ele. No caso aqui, é um arquivo de backup do original. Fez isso, agora você pode pegar a pasta Blastfemals Underline Data do seu pendrive ou de onde você baixar, manda copiar, volta lá na pasta do jogo, pode vir aqui e acessar a pasta Blastfemals e onde tem a pasta Blastfemals Underline Data e cola a pasta nova. Vai pedir para substituir, porque já existe arquivos assim, isso de qualquer jeito, tá bom? E só mandar gravar. Prontinho. Tá copiando aqui embaixo, a gente mandou gravar e pronto. O arquivo atualizado. Então se a gente acessar aqui e vir aqui em Streaming Assets, nada mudou. Ele simplesmente trocou para a gente este arquivo aqui, voiceover.bank. Certo? Não tem erro nenhum, trocou o arquivo. Agora você manda abrir o jogo aí normalmente e pronto. O jogo vai estar dubladinho. para vocês. Quer ver? Tá dublado no Steam Deck também. Agora é só fechar aí. Do jeito que dá para fechar no modo desktop e pronto. Já era. O jogo está dublado para você também no Steam Deck. E aí? Deu certo para você? Funcionou nos dois dispositivos? Lembrando que a versão do Steam Deck também funciona no computador, né? Afinal é a versão da Steam. Tem que ser a versão da Steam para estar funcionando e vai estar de boa para você. Se você gostou do vídeo, te ajudou de alguma maneira e deu certo para você e ainda não deixou aquele like marotasso aqui embaixo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal. E se você já é inscrito, verifica se o sino de notificações está ativo aí porque senão você não recebe notificações também. Beleza, galera? Então se quiser contribuir com a gente de alguma maneira e ajudar o canal a manter as atividades, considere mandar um pix acessando esse link que está bem aqui embaixo, livepix.gg barra eu sou depois. Ou acessar o QR Code que fica aparecendo aqui do lado direito toda hora aí se você estiver pelo computador e é só acessar pela câmera de celular. Certo? E não deixa de participar das nossas rifas que também estão no comentário fixado. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou e até mais. Fui! Fui!